Música 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 De sua loucura, Senhor, nos rei astral, nos ouve a sua missão. O que é que eu posso ver no amanhã, o nome é que eu posso ver no amanhã. O que é que eu posso ver no amanhã, o que é que eu posso ver no amanhã. O que é que eu posso ver no amanhã.